Deus me trouxe aqui pra te dizer, ei, eu sei o que te aconteceu, eu sei o quanto você foi injustiçado, ei, mas eu sou Deus na tua vida, entrarei como teu advogado, farei justiça por você, ei, aleluia, e nada do que aconteceu vai prevalecer, tomei eu o caso nas minhas mãos, eita Deus, ei, pra trabalhar e te dar por causa ganha, porque eu sei que tu passaste por essa injustiça, e muitos poderiam ter se envolvido pra te ajudar, mas você sabe aquele negócio que as pessoas dizem, eu não vou me envolver em confusão alheia, mas Deus está dizendo aqui, eu me envolvo, e eu não só me envolvo, aleluia, pra pelejar não, eu me envolvo pra decidir, eu me envolvo, aleluia, pra fazer a justiça por você, esse negócio não vai ficar do jeito que tá, a situação não vai prevalecer injustamente contra você, aleluia, Deus está te dizendo, eu vi o teu choro, eita Deus, eu vi a tua indignação, diante dos fatos, diante do que fizeram você passar, diante da situação que tu enfrentaste, diante das injustiças, ei, Deus manda te dizer, eu vi, eita Deus, eu vi tudo com os meus olhos, o homem pode dizer que não tem justiça na terra, aleluia, e por isso, ei, por isso se levanta contra os outros, se levantaram contra você, mas Deus está te dizendo, haverá uma reviravolta no caso, aleluia, haverá uma reviravolta, eita Deus, e é o teu favor, ei, por baixo tu não vai ficar, de calabassura e anda, eita Deus, ei, injustamente, tu não vai sair de dentro dessa situação, Deus está te dizendo, quem está pegando toda a situação, nas minhas mãos sou eu, eita Deus, tanta gente, ei, tanta gente viu, mas tanta gente está querendo, está querendo botar panos quentes, está fazendo de conta que não viu, está dizendo, eu não vou me envolver, eu sei que o que aconteceu com ele foi injusto, eu sei que o que ele está passando, ei, está sendo injusto demais, ei, mas não está querendo se envolver, não está querendo pagar preço, mas Deus está te dizendo, ei, eu me envolverei, eita Deus, de uma tal maneira, aleluia, que, ei, aonde quer que a justiça esteja encoberta, Deus está mandando dizer, ele vai desencobrir, aleluia, aonde quer que aconteceu a situação, eita Deus, Deus manda te dizer, ele está indo lá, para desfazer, aleluia, para agir, para agir, aleluia, do jeito que tinha que ser, da maneira correta, aleluia, para agir da maneira certa, Deus viu você saindo, ei, Deus viu você saindo da situação, Deus viu você saindo daquele lugar, sabe, indignado, injuriado, eita Deus, com o que aprontaram com você, eita Deus, com o que fizeram você passar, com tanta, meu Deus, com tanta injustiça, mas Deus manda te dizer, eu me levantei, aleluia, para consertar a situação, eu me levantei, para ser justiça por você, aleluia, ei, tem coisas que o homem não pode resolver, né, tem coisa que a justiça da terra não pode fazer nada, mas Deus está dizendo aqui, mas eu posso, e eu vou fazer, eita Deus, ei, a mão do homem não pode fazer nada, mas a minha pode, eu farei por você, aleluia, eu agirei, e tu verás que eu sou Deus perfeito, que não deixo passar nada desapercebido, o homem às vezes pensa, porque a justiça está tardando, Deus, ei, porque a justiça do homem é cega, ei, às vezes o homem pensa, que nada vai acontecer, mas Deus está te dizendo aqui, ei, a justiça do homem pode ser cega, o homem pode fazer, eita Deus, e achar que Deus não está vendo, mas Deus manda te dizer, a minha justiça tem olhos de fogo, aleluia, ei, diante de mim nem os pensamentos passam desapercebidos, quanto mais as ações, as atitudes, as injustiças, Deus está falando, tranquiliza o teu coração, porque aquilo que trouxe o choro, aquilo que trouxe a indignação, aquilo que você saiu, eita Deus, ei, aquela situação que tu saís, te bate injustiça, Deus manda te dizer, vai ter reviravolta, aleluia, vai ter reviravolta, e Deus vai fazer, eita Deus, a situação, eita Deus, que era contra, aleluia, se virar o teu favor, ei, Deus vai fazer a justiça, de uma maneira tão tremenda, ou, aleluia, que tu vai cantar, tu vai dizer, só o Senhor é Deus, aleluia, a Bíblia diz que, uma certa feita, Davi estava tocando arpa, Davi tocava arpa para Saul, e Saul, o que que Saul fez? O inimigo colocou no coração de Saul, para ele cravar Davi na parede, com aquela lança, quer dizer, e Deus, como é perfeito, sondou os pensamentos, e a intenção do maligno, e desviou, o pensamento de Deus, eita Deus, ei, a ação de Deus foi mais rápida, do que o pensamento do adversário, Deus está te dizendo aqui, meu filho, não se preocupa não, agirei, e agirei com pressa, aleluia, eita Deus, enquanto o inimigo está planejando, eita Deus, a tua queda, eu já estou, eita Deus, ei, eu já estou preparando tudo, já estou com tudo pronto, aleluia, para fazer você, dar a volta por cima, aleluia, dar a volta por cima, eita Deus, sobre todo esse negócio, sobre tudo isso que tu passou, você está entendendo? Deus está te dizendo, ninguém paga preço para o inimigo levar aquilo que é dele, você está entendendo? Deus está te dizendo, ei, tu pagaste o preço, e o inimigo não vai ficar com a recompensa, o inimigo não vai ficar com o esforço, aleluia, que tu pagaste o preço, eita, você está entendendo? Olha só, deixa eu te dizer, Davi não fez nada, Davi falou, eu não vou fazer nada não, porque Saúl é ungido de Deus, mas não tinha um coração segundo o coração de Deus, você sabe o que Deus está querendo te dizer aqui, através dessa mensagem? Tem coisa que a gente não pode reagir, porque a justiça tem que vir diretamente do céu, Davi tinha convicção, que Deus ia fazer justiça por ele, Deus está te dizendo, eu farei justiça por você, e a minha justiça será mais perfeita, do que toda justiça, eita Deus, ei, que tu possas achar aqui na terra, do que toda justiça, que um fórum, aleluia, que, eita, Deus possa fazer por você, você está entendendo? Deus está te dizendo, você pode ficar tranquila, porque eu vou fazer até mais do que aquilo que o homem podia fazer, que o homem devia fazer, eu vou fazer até mais, aleluia, eu vou fazer até mais do que aquilo, eita, Deus, que o homem poderia fazer numa sala de justiça por você, no fórum de justiça, Deus está te dizendo, é para tu tranquilizar o coração, porque o fato não foi dado por perdido, nem por esquecido, Deus não vai deixar arquivar, Deus não vai deixar, eita, Deus cai no esquecimento, ser colocado numa gaveta, aleluia, Deus, sabe o que Deus está querendo dizer? Ele não vai ficar como está, aleluia, não vai passar, sem que eu não haja, sem que eu não faça, eita, Deus, ei, sem que eu não faça, a minha justiça vim, eita, Deus, sem que eu não faça, Deus está te dizendo, eu contemplei, e eu sei, eita, Deus, a amargura de alma que tu enfrentaste, eu sei o que tu passou, eu sei o extremo, aleluia, o extremo que fizeram você passar, o extremo da injustiça, Deus manda te dizer, ei, saberão, que o Deus a qual tu serve, ainda age nessa terra, ainda está no controle de tudo, aleluia, eita, Deus, alguém pode dizer assim, não haverá justiça, porque olha o que que ela passou, se houvesse justiça, ela não teria passado por isso, ele não teria passado por isso, mas Deus manda te dizer que ele é aquele, eita, Deus, ei, que deixa o homem agir, mas que não deixa o homem, aleluia, ei, prevalecer sobre as suas ações, você sabe o que que Deus está aqui querendo dizer? Ei, eu dou livre arbítrio, aleluia, eu dou livre arbítrio, eita, Deus, ei, mas a lei da colheta chega, aleluia, ei, Deus não é um Deus que impede o homem, sabe? Ele dá livre arbítrio, mas tem a lei da colheta, Deus está te dizendo, ei, vão colher, aleluia, vão colher, quem planta justiça, colhe justiça, tá aqui em plano de injustiça, ei, colhe injustiça, Deus está dizendo aqui pra você, ei, que tem, que passou, tá? Pelo vale da injustiça, aleluia, e saiu, indignado, sabe? E saiu, eita, Deus, envergonhado, mas Deus está te dizendo, ei, eu vou tirar a vergonha que essa situação te trouxe, eu vou tirar a vergonha que esse negócio trouxe, eita, Deus, aquilo que tu passaste, eita, Deus, Deus vai consertar, Deus vai agir, aleluia, e vai retirar de sobre a tua vida, de sobre a tua história, essa mancha, aleluia, esse fato, essa situação, não vai prevalecer, Deus vai arrancar da tua história, aleluia, a Bíblia diz que Deus não deixou, Saul perseguiu, Davi por muito tempo, Saul tentou muito contra Davi, mas uma hora, Deus disse, olha, eu não vou tolerar, eu não vou tolerar, e deu um basta, e colocou um ponto final, e tirou, de uma vez por toda, aquela situação da vida de Davi, aquele perseguidor da vida de Davi, era uma injustiça atrás da outra, Deus está te dizendo, olha, às vezes as pessoas vêm, porque elas pensam, eita, Deus, que os olhos dela, ei, vê como os olhos de Deus, você não está entendendo, mas deixa eu te explicar aqui, as pessoas pensam que o julgamento que elas fazem sobre, sobre a nossa vida, é o mesmo julgamento que Deus faz, e não é assim, Davi olhava, Saul olhava para Davi, ele dizia assim, ele não pode ocupar o meu trono, eu vim de uma família nobre, ele não pode, mas Deus escolheu, e quem Deus escolhe, ei, o inimigo não pode esconder, o inimigo não pode, eita Deus, colocar no anonimato, Deus está te dizendo esse negócio, aleluia, eu preciso agir por você, eu preciso fazer alguma coisa por você, eu não posso deixar, porque eu sei o quanto que você, ei, eu sei o quanto você, meu Deus, se sentiu humilhado, porque você foi humilhado, você foi injusto, ei, você passou pelo vale da injustiça, a injustiça sobreveio com força, mas Deus manda te dizer, eu vou agir, eu não vou deixar esse perseguidor, prevalecer sobre a tua vida, eu não vou deixar os fatos continuarem sendo, ei, ei, os fatos continuarem do jeito que está, Deus está te dizendo, agirei com perfeição, Deus está te dizendo, olha, a situação está aqui na palma da minha mão, alguém pode dizer, fugiu, 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 eita Deus, ei, fugiu do controle, mas Deus está te dizendo, não fugiu, não, a justiça chegará com força, tu recebe esse mistério, Deus está te dizendo, tu vai prevalecer, porque eu sei o que tu passou, eu sei o que fizeram, aleluia, eita Deus, para que tu, ei, eu sei o que fizeram, para que tu saísse injustiçado, eu sei o que fizeram, né, eu sei o que, a situação que fizeram, para você perder, para você sair vergonha amarosamente e dizer, ei, vou desfazer tudo, aleluia, eu vou desfazer tudo, não vai ficar pedra sobre pedra, que eu não resolva, Deus está te dizendo, pode quietar o coração, não precisa agir com a força da tua mão, porque o meu braço tem poder para resolver tudo, aleluia, eu resolverei, eu serei advogado, aleluia, e eu também serei o juiz, e a justiça vai ser feita, aleluia, e tu sairás honrada, amém?